ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Túnel que seria usado na fuga de 500 presos é encontrado em presídio do Puraquecuara. Sargento da aeronáutica é preso, suspeito de soprar adolescente na capital. Em Presidente Figueiredo, o posto de saúde é assaltado e bandidos tentam levar até vacinas. Garoto de programa de luxo é preso, suspeito de furto. Paralisação de rodoviários volta a prejudicar passageiros na capital. E ainda o projeto que tem levado o futebol às crianças da Zona Sul de Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Mais um túnel foi encontrado no sistema prisional aqui do estado, dessa vez um de 10 metros. E seria usado na fuga de pelo menos 500 presos. É o oitavo túnel descoberto este ano. Foi nessa unidade, no pavilhão onde estão presos provisórios. Sacos de pano cheios de barro foram retirados do túnel. Ele foi cavado nessa cela, onde estavam 20 detentos. Eles pegam um hélice de ventilador, pegam cabo de vassoura, baldes e utilizam em prol de fazer essas escavações. A gente estipula aí mais ou menos um mês, esse período em que eles iniciaram essa escavação desse túnel. O túnel tem 3 metros de profundidade e 10 metros de comprimento. Foi a partir de uma denúncia anônima que os agentes penitenciários e a polícia descobriram. Essas fotos mostram que a tampa da entrada tinha a mesma cor do piso. A estimativa da Secretaria de Administração Penitenciária é de que pelo menos 500 detentos fugiriam por aqui. Esse foi o nono túnel encontrado este ano em presídios de Manaus. Um deles não foi descoberto a tempo e a fuga não foi evitada. Foi em maio. 39 internos fugiram do centro de detenção provisória masculino e entraram nessa área de floresta. 10 foram recapturados. Dessa vez, os presos teriam acesso ao lago do Puraquequara, na zona leste de Manaus, e fugiriam em embarcações segundo o serviço de inteligência. O túnel daria acesso aos fundos do presídio, onde fica a comunidade Bela Vista. A notícia de que mais uma fuga poderia acontecer aumentou a preocupação dos moradores. A gente fica meio nervoso aqui em casa, porque a gente escuta muita bagunça aí dentro. O que o senhor ouve? É grito, é reclamação, é choro, é muita coisa. É fogo a gente vê pegando, saindo fumaça de lá. A família do seu Homero mora aqui há oito anos e já viu fugas acontecerem. Pelo menos 300 famílias vivem na área do entorno do presídio. E um sargento da aeronáutica foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos aqui na capital. O crime foi há três meses na zona norte aqui da capital. Mas a polícia civil só prendeu o sargento da aeronáutica, José Carlos da Silva, depois de ter acesso a um vídeo que mostrava o militar mantendo relações sexuais com a adolescente de 14 anos. Para a polícia, o vídeo foi filmado do celular do sargento. De acordo com a polícia civil, o que chamou a atenção no vídeo foi o fato de a adolescente não demonstrar nenhuma reação durante o ato sexual com o sargento da aeronáutica. E a jovem confessou ainda durante o depoimento que tinha ingerido bebida alcoólica no dia do crime. Instigou, quando nós visualizamos, nenhum esboço de reação por parte da vítima. Nenhuma reação que gostava ou não gostava, estava gostando. E se ela demonstrava que estava em uma condição fora de si, embriagada possivelmente. E isso que instigou. O sargento da aeronáutica foi preso hoje. Ele confessou o crime, mas disse que foi com o consentimento da adolescente de 14 anos. Segundo José Carlos, os dois já se conheciam há pelo menos um ano. Eu me deitei com ela uma vez, cedinho. E foi várias tentativas de repulsa, mas uma hora estava sozinho lá e aconteceu. O sargento era lotado no Sindacta 4, na zona oeste da capital. Ele vai responder por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. Como é um crime hediondo, são 30 dias de tempo horário, foi cumprimento de prisão temporária, podendo ser provocado por mais 30 ou convertido em prisão preventiva assim que nós fechamos a investigação. Ele ficará custodiado na base aérea, haja vista a condição dele militar. E um posto de saúde foi assaltado em Presidente Figueiredo. Os criminosos tentaram levar até as vacinas. Os ladrões entraram pelo buraco do ar-condicionado que fica na parte de trás da unidade de saúde. Eles fizeram uma escada com este pedaço de cadeira. Esta funcionária foi a primeira a chegar e se deparou com tudo revirado. O computador dentro, as vacinas, salas todas abertas, gaveta tudo aberta. Eu fiquei um pouco em choque e chamei a coordenação. Os vândalos aproveitaram o feriado prolongado e invadiram esta unidade de saúde. No momento, não havia nenhum guarda municipal. Os ladrões entraram em várias salas e na sala de vacina tentaram levar o que achavam pela frente. O que é o pior é que uma geladeira dessa, que tem inúmeras vacinas, que são muito caras e que, para ladrão, eu tenho certeza que não tem serventia para nada. Então, fomos todos revirados, todos jogados à vacina. Então, é um prejuízo muito grande para a nossa população, que não tem nada a ver com isso. Nesta caixa, ainda era possível ver todas as vacinas estragadas e um monitor que iriam levar. Para sair, eles quebraram o cadeado e ainda conseguiram levar uma TV. A polícia esteve no local e vai investigar o caso. E ainda há ingressos para a partida entre São Caetano e Praia Clube, pela Superliga de Vôlei Feminino. O jogo vai ser no dia 11 de novembro, na Arena Amadeu Teixeira. Gabriela vem de uma família apaixonada pelo vôlei. E quando soube dos jogos da Superliga Feminina em Manaus, aproveitou para garantir o ingresso. Receber esses ídolos aqui na nossa cidade, para mim, é uma honra, é uma coisa muito boa. Porque viver, eu vivo do vôleibol, né? Meu pai e minha mãe são da área, então isso para mim é muito bom. Dia 11 de novembro, aqui na Arena Amadeu Teixeira, o time paulista São Caetano enfrenta o Praia Clube de Minas Gerais, atual vice-campeão da competição. É uma oportunidade para que os amazonenses possam ver de pertinho os principais nomes do vôlei feminino nacional e internacional. Os valores dos ingressos foram estipulados para os beneficiários da meia-entrada, como idosos e estudantes, por exemplo. Mas quem apresentar na bilheteria um quilo de alimento não perecível, também paga meia-entrada. Nestes casos, os valores variam de 30 a 100 reais. O ingresso na arquibancada superior custa 30 reais. Já na arquibancada inferior, que fica mais próxima à quadra, a entrada custa 50 reais. Na área VIP, o valor do ingresso é de 100 reais. Quem não apresentar o alimento na hora da compra do ingresso paga valor integral, 60, 100 e 200 reais, nas arquibancadas superior, inferior e área VIP, respectivamente. As compras podem ser feitas em dinheiro ou em cartões de crédito. É a primeira vez que Manaus vai sediar uma edição da Superliga de Vôlei Feminino, o principal campeonato da modalidade no país. Isso vai fazer com que a Confederação Brasileira de Basquete, o Novo Basquete Brasil, olhe para a gente diferente, a Liga de Futsal. Então, a Superliga de Vôlei, acho que é a porta de entrada para outros grandes eventos aqui na Arena Madeira Teixeira. No dia 3 de fevereiro do ano que vem, São Caetano de São Paulo e Rexona Sesc do Rio de Janeiro, time do técnico Bernardinho, vão se enfrentar aqui em Manaus. Mas, por enquanto, para o jogo do dia 11, este torcedor diz que é presença garantida e que também ficou feliz em poder ajudar com a doação de um quilo de alimento. Poder estar ajudando aquelas pessoas mais necessitadas, então trouxe o ingresso, trouxe o alimento e com isso eu consegui garantir meu ingresso para esse jogão que nós vamos poder assistir aqui em Manaus. Daqui a pouco, o garoto de programa de luxo é preso por curto aqui na capital e ainda paralisação de rodoviários volta a prejudicar passageiros em Manaus. É já, já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho